Olha só, a gente está aqui acompanhando bombeiros que realizam a cada dia o trabalho de combate a incêndios. Nesse momento eles estão abastecendo aqui o caminhão que leva água para combater os incêndios. Pelo menos diariamente em Caxias são atendidas algo em torno aí de 5, 6 ocorrências diárias para debelar algum tipo de incêndio na cidade de Caxias. Finalizou há pouco aqui uma blitz educativa que estava acontecendo aqui na Avenida Senador Alexandre Costa e os profissionais já estão aqui abastecendo para poder levar. Quem pode falar aí de vocês aí sobre esse trabalho? Mas aqui vocês já estão só abastecendo aqui para poder voltar ao trabalho novamente, né? Em torno de 5 ou 6 ocorrências, mais ou menos diárias, o que vocês realizam? Chega a ter mais 5 ocorrências, né? Muito bem. Está aí, o pessoal abastecendo aqui no hidrante, que pronto, encheu ali.